conta aí pra gente, você que já foi um agilista por tantos anos, quais habilidades que um agilista profissional precisa ter pra se dar bem na carreira você quando for tocar seus projetos você vai se deparar com as situações mais imprevisíveis do mundo você vai ter impedimentos todo dia você vai ter cliente mudando de opinião a cada sprint você vai ter chefe chato você vai ter produtos que vão na hora que você tá lá entregando bonitinho, lindo, maravilhoso vem o governo, baixa uma lei, muda tudo que você fez, você tem que se adaptar, você vai ter que aprender a exercer liderança, e exercer liderança é muito diferente de ser chefe, de ser o mandão, mas você tem que ser uma liderança que inspira que motiva, quer ver uma outra coisa? comunicação, porque isso é uma coisa que é essencial pra ser um bom líder é essencial pra inspirar as pessoas e é essencial pra você ter sucesso nos seus projetos então melhorar a comunicação, galera é algo que vocês tem que desenvolver, e como é que a comunicação é você saber, por exemplo implementar uma gestão visual que isso vai passar pra todo mundo que tá envolvido no projeto como que as coisas estão andando você vai implementar um dos pilares do Scrum que é a transparência você vai poder mostrar os resultados que a galera tá alcançando a cada sprint, a cada ciclo que a gente tem no projeto e isso pode realmente se reverter em coisas muito boas pro time, pro cliente o cliente vai ver o acompanhamento então comunicação é algo inegociável, você tem que ter e aí e aí Obrigado.